Olá, galera do YouTube! Estamos aqui com mais uma degustação, um Rester Beer, provando uma Pilsner tcheca e... Peraí, o que está acontecendo aqui? Ué, estou começando o vídeo. Está roubando meu cenário? Ah, perdeu já! Cheguei e dominei o cenário. Espera aí que a gente vai se entender. Olá, amigos do YouTube! Estamos recebendo hoje especialmente o cara que criou a levada da vinheta do canal Rester Beer. É um prazer! O meu amigo Renato, lá de São Paulo, né? É um prazer, é um prazer. Legal de volta. E, Renato, o que você acha que está rolando no Brasil em relação a esse levante do gueto de Varsóvia? O levante das cervejas especiais no Brasil. O que você está vendo desse cenário lá em São Paulo? E por onde você tem andado? Não, ok. Olá, pessoal! Bom, eu tenho alguns amigos que já estão no mercado da cerveja. E tanto comercializam quanto estão fazendo a cerveja, né? A cerveja artesanal. E já estão galgando já para ter uma empresa para fazer cerveja. E isso está crescendo bastante, né? Perto da minha casa, tem uns amigos que estão comercializando a cerveja especial. E tem uma boa saída. Eu acho que o brasileiro está descobrindo, né? Porque o brasileiro foi muito daquilo, vamos tomar cervejas geladas, porque aqui é muito quente, a gente tem um clima tropical, mas isso está começando a mudar. Eu acho que até mudou por causa do vinho. O vinho, quando ele começou a tomar força no país, ele mostrou para o brasileiro o quê? Você pode tomar uma bebida que, teoricamente, é feita para o frio no nosso país. Não precisa ser no sul. Lógico que no sul nós temos um ótimo clima para você degustar uma cerveja mais forte, mais loculada, ou vinho também, né? Mas o vinho, depois que o brasileiro começou a fazer um vinho de qualidade, ele viu que a cerveja, como ela tem um leque muito maior do que o vinho, né? O brasileiro percebeu que a cerveja também tem uma ótima saída, a cerveja gourmet. Podiam ter aromas e sabores mais amplos, né? Isso, diferenciado. E, ah, pô, mas aqui é quente e tudo mais. Não, você consegue tomar uma cerveja gourmet no nosso país, mesmo no calor, né? Depende de como você vai servir ela, depende de como você vai administrar ela, ou num freezer, alguma coisa assim. Eu acho que tem muita saída, sim. Tá tomando força e eu espero que tome força, porque eu prefiro muito mais as cervejas especiais do que as cervejas normais brasileiras, né? É uma esperança nossa. Vamos lá. E o que que você diria aí, pra gente encerrar esse vídeo, pra quem gostaria de começar a degustar cervejas especiais, a entrar nesse universo, o que que você diria, assim, de incentivo pro cara falar assim, bom, agora eu vou mesmo pras cervejas especiais? É, a primeira coisa que a gente tem que notar é, cada pessoa tem uma personalidade e que vai gostar de um tipo de cerveja específico, né? Não existe a melhor cerveja, existe aquela que tá dentro do seu paladar. Então, estude primeiro, né? Veja todos os tipos de cerveja que existem, quais são as mais acessíveis que a gente tem nos nossos mercados aqui no Brasil, e comece a provar uma, depois outra, depois outra, aí você vai ver o estilo daquela cerveja que te agradou mais, e aí você começa a investir naquele estilo, ou então vai abrindo o leque geral, né? A cerveja, ela te proporciona algo que é diferente do vinho, o vinho é mais limitado. A cerveja não, ela tem um leque muito maior, então você pode, por exemplo, dentro de uma ale, dentro da ale tem as strong, tem as reds, tem vários tipos de ale, né? As pale ale, american pale ale, india pale ale, então dentro da ale você vai descobrindo qual o caminho que você mais gosta, e lógico, você tem que estudar um pouquinho, né? Ler um pouco sobre aquele estilo, pra ver o que vai, e aí você acerta e chega no teu paladar. Legal. Acho que é isso. Então galera, você que deseja começar a degustar cervejas especiais, procure no mercado, nos empórios, nas lojas especializadas, e comece a descobrir esse grande universo de aromas, sabores, conhecimento, cultura cervejeira, os países da Europa, eles são muito ricos em cultura, né? Isso. Então, se aventure nesse universo, gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, e o nosso, muito obrigado, Renato, a revisita e a colaboração com o canal. É um prazer. É um prazer. Grande abraço e até mais. Um abraço, pessoal. Não deixe de conferir também os nossos últimos vídeos. Música Depois ele vai fazer o making of e aí dessa foto. É. Bom, beleza. Tá pronto? Tá gravando já. Tá gravando? É... O que a gente vai falar? Tu conversa, vai. Dá um 3, 2, 1, vai. Música Música Com as cervejas especiais no Brasil. Não, pera. É, vai ter que pedir pra elas desligarem lá. Imagina. É assim que faz? É. Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui no... I don't know. 3, 2, 1, go. Olá, amigos do YouTube. Olá. Vai ter making of nessa porra. Eu quero making of. Agora espera aí que nós vamos fazer a introdução. Qual que é a introdução do vídeo? Eu tô aqui olhando pra minha cerveja, quero beber, quero beber. Você vai começar a falar. Olá, galera do YouTube. Como se você fosse eu. Aí eu chego no vídeo e falo. O que que é essa festa aqui no... Desse inscrito. Vem um pouquinho mais pra esquerda. Aí eu meio... Não, um pouquinho mais pra... Aí eu meio jogando no cenário. Quer que eu venha mais pra cá? Não, tá ótimo aí. Tá bom. Que cerveja que seria essa? Uma blonde aí. Uma... Não, uma tcheca. Não, degustar uma tcheca fica meio estranho. É... A gente vai adorar isso, mas no vídeo vai ficar meio estranho. Pode ser.